Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Claudio Teixeira e hoje eu vim para corrigir o desafio número 6 que eu postei lá no meu Instagram e na minha página do Facebook na segunda-feira. Se você perdeu, se inscreve lá nas minhas redes sociais para você não perder os próximos, ok? E para você não perder os próximos vídeos aqui no canal, se inscreve e dá aquela força aí para a gente, ok? Então, bora para o desafio! Bem pessoal, já aqui no desafio, deixe o seu like para você não esquecer e vamos lá. Esse foi o desafio que eu postei lá no Instagram e no Facebook. A gente tem que descobrir os valores das frutas, certo? Então a gente vai linha por linha, vamos analisando. Na primeira linha, eu tenho aí duas frutas que eu não sei os valores, então eu não tenho como resolver. Então eu pulo e vou para a próxima. Nessa daqui eu tenho melancias, né? Se você olhar assim meio despercebido, você pode até pensar que as melancias são iguais, mas não. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. As melancias, elas têm sementes que diferenciam elas. Na verdade é a quantidade de sementes que vai determinar aí o valor de cada pedaço de melancia. Então na primeira aí eu tenho quatro sementes, na segunda eu tenho cinco, na terceira eu tenho três e na última eu tenho duas sementes. Então de um modo geral aí eu tenho 14 sementes valendo 28. Então uma semente, então cada semente vai agregar aí o valor de dois a cada pedaço aí de melancia. Vamos aí para a terceira linha. Nós temos aí cinco cerejas, essa aí é mais fácil, não tem nenhuma pegadinha. Cinco cerejas equivalem a 30, então uma cereja. 30 dividido por 5 vai retornar aí 6. Então agora eu posso voltar lá para a primeira linha que eu tinha um cacho de uva vezes uma cereja, que vale 6. Então qual é o número que vezes 6 vai dar 60? Só pode ser o 10. Então o valor do cacho de uva é 10. Podemos ir então aí finalmente para a última linha. Então eu tenho aí um cacho de uva que vale 10, mas eu não tenho só um. Eu tenho dois cachos de uva, se você olhar com atenção eu tenho mais um escondido ali atrás do primeiro. Que aí somando as duas vai dar 20. Nas melancias eu tenho que somar quantas sementes eu tenho ao total. Então na primeira eu tenho 10 sementes. Na segunda eu tenho 8 sementes. Então ao total eu tenho 18 sementes. Como cada semente está agregando o valor de 2 na melancia, então ali eu tenho 36. E as duas cerejas, uma vale 6, a outra também vale 6. Então vai retornar 12. Então o meu problema se resume a resolver essa expressão. 20 mais 36 dividido por 12. Lembrando que divisão a gente sempre faz primeiro, mesmo aparecendo depois. Então vai ser 20 mais 3, porque 36 dividido por 12 vai dar 3. E somando vai dar 23. Espero que você tenha acertado. Eu vi que muita gente acertou lá no Instagram. Parabéns e compartilhe com seus amigos para vocês brincarem juntos aí. Ok? Então até a próxima. Muito obrigado. Fui. C06D